Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal, como sempre, tendo novidades, certamente eu venho aqui comunicar e informar a vocês que sempre acompanham os nossos conteúdos, está sempre aí deixando aquele joinha maroto, sempre comentando, sempre compartilhando os nossos vídeos em grupos de WhatsApp. Meu muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho de cada um de vocês aí, que Deus continue derramando bênçãos na vida da família de cada um de vocês, tá bom? Pessoal, dias atrás eu vim aqui no nosso canal reportando aí que essa marca estava abrindo 160 canais aí no satélite da Sky, gerou algumas dúvidas, muitas pessoas, será? Ficou naquela, né? Será que isso é verdade? Isso está abrindo mesmo? Então, nada melhor do que a gente mostrar na prática isso acontecendo para sim tirar essa dúvida das pessoas. Após eu mostrar esse vídeo aqui, você pode também fazer essa experiência no seu aparelho, caso você já tenha aí o satélite da Sky, você vai ver que tem vários canais da Sky já sendo abertos nessa marca, coisa que não acontecia, né? E eles também, eles agora resolveram fazer a abertura desses canais. Vou mostrar para vocês na prática isso acontecendo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixa aquele joinha legal e compartilha esse vídeo. Vamos lá então? Estou falando aqui da Alphacate. É ela mesmo, abrindo 160 canais no satélite da Sky, coisa que muitas pessoas estavam duvidando, então eu resolvi gravar esse conteúdo para mostrar para vocês. Nada melhor do que a gente mostrar quando a gente fala algo, que aqui a gente tem que mostrar. Então está aqui, vocês estão vendo essa telinha aqui, ó? Aqui, ó, esse é o TX, aqui abaixo, vocês estão vendo aqui, o TP 10722 vertical 30 mil, tá? É lá da Sky, canal TV Tribuna ali, que é a filiada Rede Globo, né? Olha lá, abrindo de boa, vocês podem fazer essa experiência. Tom Quest, né? Tom Cast, canais infantil ali para criança, vamos ver se vai abrir? Dá um tempinho ali, ó. Alguns canais, lembrando pessoal, eles ficam preto, tá? Essa cor preta aí, tem que funcionar no IKS, não quer dizer que não está abrindo. Está preto, mas você pode clicar, tá? Ele vai abrir, olha lá, abriu lá o Sport, vocês viram ali, ó. Abriu Sport TV, a gente vai zapiando aqui para vocês verem, ó. Olha lá, tem até a tela, ó, o Zoom, ó, esse canal aqui, ó. Quer ver, ó? Vai abrir também, repara para vocês verem. Demora um pouquinho, pessoal, mas ele faz abrir. Olha lá, já abriu, tá vendo? Eu cliquei no canal, vamos clicar em outro aqui, a gente vai dar uma zapiadazinha aqui, só para você ver que está abrindo muitos canais. Paramount, deixa eu ver se esse aqui abre, acho que esse aqui é algo... Abriu, olha lá, tá vendo? Abriu também. Então tem vários canais na Alphacet, esse aqui é o TX com a última atualização abrindo aí na Sky. Marcos Bahia, mas são canais HDs? Não, canais HDs, nenhuma das marcas ainda do sistema alternativo consegue fazer a abertura de canais HDs da Sky, todo mundo sabe, né? Isso aqui são os canais SDs, coisa que não vinha acontecendo na Alphacet, e ela está aí abrindo 160 canais ao todo, eu não peguei, consegui captar todos os canais, está aí a tela de descanso da Sky, eu não consegui captar todos os canais, porque a minha antena, eu estou fazendo a captura em uma antena telada, olha lá, as Globo lá, tá vendo? A antena telada é banda C, eu coloquei lá nessa antena minha rastreava banda C, o LNBzinho KU, só para fazer essa experiência, para mostrar, o pessoal que estava duvidando que eu não tinha uma antena apontada, eu falei, vou aproveitar a minha antena rastreava, e assim a gente bota um LNB ali, faz essa carona, essa deixa só para a gente pegar esses canais para a gente mostrar. Então está aí, esses foram os canais que eu consegui captar, tá? Na TP 11.000, 11.222, né? 222, e na TP 10, a TP 10.700 e... cadê, cadê a TP aqui? 10.722, tá pessoal? Então está aí, abrindo de boa, tá? Muitos canais mesmo, são muitos, são muitos canais para vocês verem aí, ó. Ó, TomCast, vamos voltar aqui no TomCast, que agora ele abre, dá um tempinho, viu pessoal, que ele abre. Olha lá, está vendo? Abriu. Então é assim, alguns canais vocês podem encontrar com a estabilidadezinha, está rodando no IKS, não está rodando aqui no SKS, é só no IKS, é como eu falei, os canais ficam pretos, tá? Mas não quer dizer que não esteja abrindo, está abrindo sim, só vocês colocarem aí, vocês vão ver, beleza? Então espero ter ficado esclarecido aí, o Alphacet e o TX abrindo aí os canais da Sky, vira aí? Então, se você tem aí o 43W da Sky, pode fazer essa experiência aí de vocês aí, vocês vão ver que muitos canais aí abrindo na Sky de boa aí, no seu TX, também no Neste, com as últimas atualizações, o aparelho com a última atualização, beleza? Forte abraço, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu volto a qualquer momento trazendo mais novidades para vocês do nosso canal. Até qualquer hora, tchau, tchau!